Quando Deus ordena multidões de anjos descem Pra vencer a guerra, guardiões por toda a terra Como em Israel A mensagem que por Deus foi destinada Da Tua presença não será tirada Lembre-se de Daniel Não deixe o tempo nadar Tua esperança Não deixe o medo romper Tua aliança Não deixe de ter fé Jamais deixe de crer Quando Deus ordena quem foi preso está liberto Pelo Seu poder Mar revolto fica quieto Tem que obedecer A voz do Criador Quando Deus ordena, Deus está no seu ungido para escutar Cai por terra o inimigo perde sem lutar Nada prevalecerá Contra a voz do Criador Quantos creem que não importa o que os inimigos falam Não importa se você tem milagre ou se você não tem milagre Quando Deus ordena um milagre desce na sua vida Aleluia Não deixe o tempo nadar Tua esperança Não deixe o medo romper Tua aliança Não deixe de ter fé Jamais deixe de crer Quando Deus ordena quem foi preso está liberto Pelo Seu poder Mar revolto fica quieto Tem que obedecer A voz do Criador Quando Deus ordena, Deus escala o seu ungido para escutar Cai por terra o inimigo perde sem lutar Nada prevalecerá Contra a voz do Criador Contra a voz do Criador A voz se abre Para o Criador Para o Criador Pra o Criador Para o Criador Para o Criador Para o Criador E até a maldição Virar moema Quando Deus ordena Quem foi preso está liberto pelo seu poder Mas revolto fica quieto E tem que obedecer A voz do Criador Quando Deus ordena Leu escala o seu rugido para escutar Lá por terra o inimigo perde seu lutar Nada prevalecerá Contra a voz do Criador Contra a voz do Criador Glórias a Deus! Aleluia!